Vamos lá! Depois que a gente resolveu os dois exercícios, vem a parte do Pense, onde a gente raciocina para conseguir responder as perguntas, baseado no problema que a gente acabou de resolver. Primeira pergunta lá no Pense, essa a gente vai responder só falando, não precisa escrever, tá? Para resolver o problema 1, você usou todos os dados do folheto? Na hora de fazer as contas, a gente usou todos esses valores? Não, por quê? A gente olhou primeiro os menores valores, que era do tênis e da jaqueta, e fez a soma para depois calcular o troco. Então, a gente não precisou de todos os dados do folheto, certo? Número 2, veja três respostas diferentes dadas por alunos para o problema 1, que é esse aqui. Então, tem aí três alunos, Eduardo, que disse que se o Alberto comprar o rádio, relógio e o par de tênis, lhe sobrará 1 real. Eu fiz aqui a continha que o Eduardo teve que fazer para chegar nessa resposta, será que está certo? Coloquei o valor do rádio, 143, e também o valor do patins, 156. Então, vamos fazer a continha de mais para saber se, comprando tudo isso, ia sobrar mesmo 1 real. 3 mais 6, 9. 4 mais 5, 9. 1 mais 1, 2. 299 era o que ele ia gastar comprando o rádio e o patins. Lembrando que ele tem 300 reais. Do 299 até chegar no 300, falta 1. Então, realmente, sobraria 1 real de troco para o Alberto, se ele seguisse o que o Eduardo falou. Então, o que ele pensou está certo. Agora, Vanessa. Começa, Alberto ficará com 200 reais se comprar a jaqueta. O que a gente tem que fazer? O valor que ele tinha no começo, o Alberto, e tirar o valor da jaqueta. Quanto que ele tinha? Era 300, certo? E o valor da jaqueta? 100. 300 menos 100, vamos fazer a continha para ver quanto que dá. A Vanessa falou certo que sobraria 200 reais se ele comprar essa jaqueta? Sim, está certo também. E, por último, o Miguel. O Miguel falou, Alberto deverá comprar a jaqueta e o par de tênis, que era o objetivo do problema, lembra? Que o problema falava que ele tinha que gastar o mínimo possível? Então, vamos ver se está certo o que o Miguel pensou. 0 mais 0, 3 mais 0, 1 mais 1. Que foi essa continha que a gente também fez para resolver o exercício, certo? Pensando nisso daqui, a gente vai responder aí a letra A. As afirmações feitas pelos alunos estão corretas? A gente viu que o Eduardo falou está certo, que a Vanessa falou está certo, e o que o Miguel falou está certo. Então, vocês marquem o X aí. Sim, as afirmações estão corretas. Letra B. Quem respondeu ao que o problema pedia? O problema pedia para gastar o mínimo possível. E qual dos três fez essa conta? O Eduardo, a Vanessa ou o Miguel? O Miguel, que ele pegou os menores valores e somou fazendo com que o Alberto gastasse o mínimo possível. Essa é o pense do problema 1. Agora a gente vai para o pense do problema 2, que é do sanduíche das calorias. No problema 2, imagine que Rita tivesse comido o lanche natural em vez de um hambúrguer. Nesse caso, qual seria a resposta do problema? Quando a gente calculou no problema, a Rita comeu um hambúrguer e tomou uma vitamina. E aí a gente descobriu que ela tinha ficado com 30 calorias a mais do que a Rebeca. Agora mudou, ela também vai comer o lanche natural. Então vamos fazer as contas para saber qual seria a resposta do problema. A Rebeca comeu o lanche natural e tomou um suco de laranja. Vamos calcular as calorias. 0 mais 0, 0. Essa é a quantidade de calorias da Rebeca. Agora a gente vai calcular o da Rita. 0 mais 0, 0. 5 mais 2, 7. 2 mais 1, 3. Quem comeu e consumiu calorias a mais? Ainda foi a Rita, certo? Mas agora a gente precisa saber quanto a mais. Aí a gente calcula o maior número sempre primeiro. 370 menos 360. 0 menos 0, 0. 7 menos 6, 1. 3 menos 3, 0. Então quem comeu a mais? Foi a Rita. Consumiu calorias a mais? Foi a Rita. E a diferença de calorias, quanto a mais ela comeu, foram 10 calorias. O número 4 eu vou deixar de desafio para vocês. Em família, criar uma pergunta baseada no cardápio do problema 2, que tem que ter a resposta 490 quilocalorias. Será que vocês conseguem? Vamos ver. Beijos, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.